Intensas chuvas deixam obras na Avenida Uruguai em difíceis condições de trafegabilidade. Tivemos observando e registrando o fluxo nesta manhã de sexta-feira, onde percebemos que os motoristas apresentavam dificuldade para conduzir seus veículos diante dos buracos formados pelas chuvas e pela etapa da reforma que se encontra nesse momento, a nossa avenida. O cenário nada parece com o que estávamos acostumados a ver. A lama, os buracos, enormes aterros feitos em alguns pontos fazem o cenário das ruas ficar bem diferente. Podemos também perceber que no momento que fazíamos o registro das imagens, máquinas e funcionários da Prefeitura esforçavam-se para melhorar o aspecto do cenário deplorável das ruas, colocando pó de brita e outros materiais com a máquina niveladora, tentando amenizar os enormes e contínuos buracos. Infelizmente, em nossa Avenida Uruguai também tem tráfego de veículos considerável, tornando as coisas ainda mais difíceis. Então fica a sugestão para quem necessariamente não precisa trafegar por esse local, faça os devidos desvios para evitar passar nesse trecho da Avenida Uruguai.